A Hora do Ângelos A Hora do Ângelos, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. É a conceder do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a selva do Senhor. Paz-a sem mim, segundo a vossa palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infunde o Senhor em nossos corações a vossa graça. Vós lhe suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos, nesta hora que olhamos para Deus com os olhos e o jeito de Maria, na hora do Ângelos, sacrava hora do Ângelos, ouçamos a Santa Palavra. A semente que caiu na terra boa é aquele que, ouvindo a Palavra, a compreende e este produz fruto. Este produz fruto porque acolhe, compreende a Santa Palavra. Pedimos a Deus a graça de sermos esta terra boa. O destino da maravilhosa semente, semeada com abundância pelo Senhor, depende das condições do terreno do nosso coração. A Palavra nos é dada para dinamitar, perfurar este terreno impermeável do nosso coração, para remover as pedras e aprofundar nossas raízes, para eliminar aqueles brotos de ilusão e de espinhos e fazer-nos terra boa para o Senhor trabalhar no Seu jardim. O jardim do nosso interior. A aventura da semente que cai no caminho é a mais triste, porque ela, a semente maravilhosa do reino, acaba por alimentar o maligno. O maligno é aquele mesmo que a gente reza no Pai Nosso, livra-nos, Pai, do maligno. O Pai livra-nos do maligno, quebrando essas pedreiras do nosso coração, para a Palavra dEle crescer em nós. A aventura da semente que cai nas pedras é a que dá mais dó e pesar, porque o coração superficial acolhe com entusiasmo, faz mil planos, faz mil promessas para aquela santa sementinha da Palavra, mas quando vem as perseguições, ele logo desanima e joga tudo fora e se perde na superficialidade. A aventura da semente que cai entre os espinhos é a mais chocante, porque foram crescendo juntas a sementinha do reino e os espinhos, disputando palmo a palmo terra, sol e chuvas. Mas não há lugar no coração humano, não é possível o reino e os espinhos estarem no mesmo lugar, e o espinho mais truculento abafa as plantinhas do reino e elas não produzem nada. E mesmo que tivessem tido a esperança porque cresceram, não produzem fruto algum, porque estão apegados aos espinhos das ilusões das riquezas. A semente que cai na terra boa é aquele que acolhe a santa Palavra no silêncio respeitoso de São José. É aquele que medita e persevera profundamente com a Palavra, como foi Maria. E assim, cada fruto ele agradece e louva a Deus, porque até uma migalha que cai da mesa do nosso Senhor é mais importante, mais rica e mais poderosa que todos os frutos da terra. Por isso rezamos, qual pastor cuidas do teu rebanho, Senhor? Qual jardineiro cuida das tuas plantinhas, Senhor? Cuida das tuas plantinhas, Senhor? Porque agora dançam de alegria, o luto se fez festa, porque o reino chegou. Dançam todos de alegria, o luto se fez festa, porque o reino chegou. É o salmo lindo de Jeremias 31. Acolhemos a bênção da Mãe querida. Ó Mãe do silêncio e da escuta amorosa, intercedei do Pai a graça de um coração atento e obediente. Seja o nosso coração atento neste tempo de isolamento e de dificuldades. E venha do amor de Deus uma bênção poderosa sobre esse ano do sínodo, do segundo sínodo da nossa igreja de Juiz de Fora. Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.